O PIX, Sistema de Pagamento Instantâneo, completa um ano de criação nesta terça-feira, dia 16, e já é utilizado por 60% da população adulta brasileira. Segundo dados do Banco Central, o número de usuários saltou de 13 milhões de pessoas em novembro de 2020, quando estreou, para mais de 101 milhões em setembro deste ano. Utilizado por instituições bancárias e fintechs, o PIX permite transferência bancária instantânea, sete dias por semana e sem custos para pessoas físicas. Para a técnica em atendimento ao público, Nicole Freitas, o sistema foi muito bem-vindo. Para mim, o PIX facilitou demais a minha vida. Me trouxe agilidade, segurança, me poupou muito tempo, que em um segundo a gente consegue fazer a operação sem gastos, como era o outro. A assessora do Banco Central, Mayara Yanu, afirma que o Brasil é o país que teve a adoção mais rápida ao PIX, que se aproxima de 350 milhões de chaves cadastradas. Ela aponta outros dados que mostram o crescimento do sistema. Se a gente comparar o uso do PIX com outros meios de pagamento, por exemplo, TED, DOC, boleto e cheque, de novembro do ano passado, que o PIX tinha ali uma participação de 5% nas transações, em outubro agora esse número já gira em torno de 72%. A facilidade de usar o PIX trouxe também uma preocupação, os assaltos virtuais, quando o criminoso obriga a vítima a fazer uma movimentação financeira. Desde outubro, as transações entre pessoas físicas, realizadas no período noturno, têm um limite de mil reais. E para aumentar a segurança do sistema, neste dia 16, entram em vigor novas regras. A assessora do Banco Central, Mayara Iano, comenta sobre outra medida de segurança, o bloqueio cautelar, que começa a valer também neste dia 16. O bloqueio cautelar é aquele em que a instituição onde o golpista tem conta, ela já percebe que aquela transação tem ali uma característica de fraude, então ela já, no ato do crédito da transação, ela já bloqueia de forma preventiva os recursos, evitando assim que o golpista já saque e suma com esse dinheiro. E o PIX não vai parar por aqui. Estão previstas outras funcionalidades entre pessoas e empresas. Entre elas, PIX saque, PIX troco, o PIX garantido com pagamento em parcelas com garantia para o recebedor, o débito automático por PIX e até o PIX internacional. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. A Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.